Iê, 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 iê Iê, 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 iê Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafunelo o cabelo Vigio o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Cabeça, a barba vai me alingar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar seu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia E aí E aí E aí E aí E aí